Olá pessoal, eu trouxe mais uma ideia maravilhosa com vaso demaciante para vocês e é para mostrar que vocês reciclam de uma peça simples e transforma em uma peça muito chique, muito linda, tá vendo? Olha que lindo, olha os detalhes gente, olha só. Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu like e ativasse o sininho, porque assim meu canal vai crescendo e vocês vão me incentivando a fazer mais ideias, trazendo para mostrar para vocês. Vamos lá para o passo a passo? Tchau. 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 eu vou decorar com as forminhas de silicone, tá vendo? Vou usar aqui e aplicar. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau.